A astrologia vética é a sideral de Jyotish. Aqui o professor Fernand Loiago, que há 42 anos trabalha com astrologia e numerologia vética. E foi fazer o curso de ciência vética na Índia entre 1980 e 1981, sendo o primeiro brasileiro a trazer esse conhecimento para o Brasil, especialmente do Ayurveda, que é o sistema de saúde hindu e mais antigo do mundo. Vamos ver as tendências e previsões para essa terceira semana de junho de 2023. 19 de junho, 2023, segunda-feira, dia da lua, Tchandra. Trânsitos planetários para essa semana, sempre baseado no mapa astral vético do Brasil. Saturno continua transitando no ascendente do mapa do Brasil, o aquário, em movimento retrógrado agora, o que complica ainda mais a situação do Brasil, pois sobrecarrega a todos nós brasileiros de muitas preocupações. Lembrando que Saturno, entre outras coisas, rege os governos, a administração governamental. E o que nós temos assistido não só no Brasil e no mundo é bastante preocupante, decepcionante e frustrante. Mas, como Deus é brasileiro e quem segura o leme dessa grande embarcação é Jesus Cristo, temos a fé e a confiança de que no final tudo será resolvido a favor dos interesses reais e verdadeiros da nação brasileira, que tem no seu destino ser o coração do mundo e pátria do evangelho, futura capital espiritual do mundo. Na casa 2 do mapa astral do Brasil transita Netuno, o que também é preocupante, porque a casa 2 é dos valores da economia e das finanças. Nós também estamos bastante preocupados com o que estão fazendo com as finanças do Brasil. Na casa 3 está transitando ainda Rarro, Schulte e Urano, ao redor de Saturno retrógrado natal. A casa 3 é a casa da comunicação, da mídia, Rádio, 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 Televisão e redes sociais. E isto aqui comprova as barbaridades que estão fazendo com as informações sendo manipuladas, adulteradas, modificadas, não com interesse nacional, mas com interesse exclusos, o que é bastante preocupante também. Apesar de que todos nós agora já sabemos diferenciar o que é verdadeiro e o que é falso, as fake news. Mas justamente a imprensa nacional que deveria defender a verdade, o que é certo e correto, não está cumprindo o seu papel, o seu dever. O que também é bastante frustrante para todos nós brasileiros. Mas isto vai se normalizar em breve, porque todo mundo já está cansado de tanta mentira. Na 4ª casa do mapa do Brasil transita Mercúrio, o planeta da comunicação, perto da Lua e Júpiter natal. Isso aqui realmente ajuda muito a gente a enxergar e diferenciar o que é verdadeiro do que é falso. E como Mercúrio é um planeta benéfico, na 4ª casa, melhora ainda mais o patriotismo de todos nós brasileiros, especialmente daqueles que lidam com a Terra, os agricultores, agropecuaristas, que são o nosso verdadeiro orgulho nacional e até mundial. Na casa 5 do mapa do Brasil transita agora o Sol e a Lua, o que é interessante para fazer novos investimentos. E também para o Brasil investir na área da educação, especialmente das nossas crianças. Seria ótimo se investissem na formação religiosa e espiritual das nossas crianças, o que tem feito muita falta na formação ética e moral dos nossos jovens. Na casa 6 transita Vênus com Marte, o que é legal porque Vênus é considerado o melhor planeta do mapa vético do Brasil e isso ajuda de alguma forma a classe trabalhadora brasileira. Na casa 9 da Lei da Ética da Moral e da Justiça ainda transita Queto a Caldragão. E o que explica o que nós temos visto de decepcionante no poder judiciário brasileiro. Não só brasileiro, mas mundial e internacional. Na casa 12 transita Plutão retrógrado. E isso explica as coisas estranhas que estão acontecendo por debaixo do pano, por debaixo da mesa, com as finanças e a economia brasileira. Ao mesmo tempo, Plutão vai nos revelando as verdades ocultas que estavam tentando esconder. E isso vai ser cada vez mais evidente daqui pra frente. Ninguém mais vai conseguir esconder essas coisas estranhas que vão sendo reveladas mais e mais para que todo brasileiro tenha consciência da realidade. Agora vamos mergulhar nas principais datas para essa terceira semana de junho de 2023. 21 de junho, o sol faz quincunso com Plutão a 6 graus do eixo gêmeos Capricórnio. As notícias do mundo parecem agressivas e difíceis, não só no Brasil, pois as coisas começam a mudar politicamente em nível global. Não se deixe consumir pelo medo que a mídia e as notícias lançam para nos controlar e manipular. Seja o bem do mundo que você deseja ver refletido externamente. Isso é uma das mensagens de Mahatma Gandhi. 23 de junho de 2023, Keto faz trigo no consul a 8 graus do eixo Libra Gêmeos. Os eventos passados lançaram luz sobre a realidade e a verdade que está se revelando para levar o mundo a um lugar melhor. A liderança mundial está passando por uma transição, pois as pessoas exigem respostas para tirar o mundo de todos os problemas que enfrenta atualmente. Este é um momento de reflexão espiritual. 24 de junho, Mercúrio entra em gêmeos. Na medida que Mercúrio transita pelos signos de gêmeos da comunicação, ao longo do próximo mês, a capacidade de se comunicar e passar informações se torna mais fácil e clara. Isso afetará os planos de viagem de maneira positiva para todos. Pode ser a hora de tirar as tão necessárias férias. 25 de junho, Mercúrio faz quadratura com Netuno em 3 graus de gêmeos peixes. A mente pode estar nebulosa e confusa, então certifique-se de verificar para onde está indo, saber o que está assinando e ter um plano de jogo para tudo o que fizer hoje. Netuno pode causar grande confusão, fazendo com que a pessoa se sinta perdida e desviada do caminho da vida. Uma forma de diminuir a neblina é conhecendo e aplicando os segredos astrológicos védicos. Nesse respeito de exploração, pesquisa e clareza, deixe-me lembrar de que, nesse meu canal, você encontraram uma riqueza inestimável de sabedoria, de informação, orientação prática e métodos testados pelo tempo que aperfeiçoei ao longo da minha jornada astrológica e numerológica. E quem acha que astrologia e numerologia são coisas muito diferentes é porque não conhece a fundo nenhum e nem outro. São duas ciências milenares coirmas que sempre andam juntas e se complementam maravilhosamente bem. É só saber como. O Diotesh oferece ferramentas de transmutação kármica do negativo para o positivo. E uma delas, que eu uso há 45 anos, é a prática diária da meditação e da respiração pranayama do yoga, que nos traz inúmeros benefícios práticos para a nossa saúde mental, espiritual, emocional, física e corporal de forma natural, especialmente na redução do estresse e da ansiedade, comprovado cientificamente em todo o mundo nos últimos 50 anos. 80% das doenças são psicossomáticas. A meditação é altamente eficiente para evitá-las sem a necessidade de tantos medicamentos. Ano passado, lancei os meus dois e-books fantásticos e o meu incrível CD de meditação e relaxamento, que tem ajudado milhares de pessoas. O meu primeiro e-book, O Segredo Revelado com quem você combina pela numerologia vética, acessível a qualquer pessoa de qualquer idade, simplificando e descomplicando a numerologia. Saiba com o que você combina apenas pelo dia ou data de nascimento da pessoa. E o outro e-book, dedicado aos casais, libido e afrodisíacos pelo Ayurveda, onde eu coloco tudo o que eu aprendi de bom, a convivência com os vaides, os médicos e os indianos, tanto na Índia como aqui no Brasil. E o meu maravilhoso CD Playlist de Meditação de Estresse e Controle da Ansiedade. Você vai baixar as 12 faixas de CD Playlist MP3 de meditação para o seu celular, PC, notebook, num minuto. Começar a escutar em qualquer lugar e horário que ele forma esse conveniente, sem depender de nada nem de ninguém. A prática da meditação produz um relaxamento mais profundo que o sono, reduzindo a ansiedade, reduz a produção dos hormônios de estresse, adrenalina, cortisol, ácido láctico, etc. E aumenta a produção dos hormônios da felicidade e bem-estar, como serotonina, adorfinos e dopamina. O que evita as doenças psicossomáticas, tais como gastrite, insônia, hipertensão, enxaqueca, asma, úlceras, alergias, depressão, síndrome do pânico, imunidade baixa, doenças de pele, ecterícia, queda de cabelo, fadiga crônica, medos, fobias, baixa autoestima, insegurança, etc. E é interessante que todos os meus alunos, vestibulandos e concursandos, conseguem passar facilmente nos concursos, vestibulares, testes, exames, ENEM, provas do DETRAN, etc. Em março de 2020, eu criei o meu grupo de luz, a serviço do Mestre Jesus, para ajudar na preservação da paz e da harmonia universal. Reunimos-nos todas as noites pelo Google Meet. Grupo de luz. Cada participante faz orações, preces, meditações, salmos, mensagens de luz que desejarem. Agora em março, completamos três anos de reuniões, todas as noites, no nosso grupo de luz pelo Google Meet, sempre a serviço do Mestre Jesus, fazendo a nossa parte, sintonizados com os anjos e arcanos de Deus para um mundo melhor. Nesses três anos, já conseguimos auxiliar centenas de pessoas de todo o Brasil, e até do exterior, com nossas preces e orações diárias. E temos ainda o nosso caderno azul de oração, onde colocamos o nome das pessoas que nos pedem preces e orações à distância. Claro que ninguém é obrigado a participar todas as noites das nossas reuniões, das 20h30 às 21h30, mas eu, como criador e fundador do grupo de luz, participo e muito feliz por isso, graças a Deus. Procuramos seguir o que o Mestre Jesus nos solicitou, a prática do amor e da caridade. Formamos uma grande família cristã universal de oração pela paz mundial. Aqui estão meus sites oficial, www.dioteche.com.br, meu canal do YouTube, meu blog, meus quatro Instagrams, as minhas redes sociais, os meus Pinterest, o meu Facebook, e o Namastê. Desejando a todos muita saúde, paz, felicidade, prosperidade e saúde. No próximo vídeo, vou continuar abordando esse tema. E para que você não perca, se inscreva nesse meu canal e dê o seu joinha, por favor. Gratidão. E para que você não perca, você não perca, tem um valor profissional? Obrigado.